Muito obrigado por estar conosco mais um dia, quem tá falando aqui é TH Nós estamos aqui separando pra vocês o material dos melhores bate e voltas Mano, bate e volta é uma modalidade insana das batalhas, eu gosto muito E tem muitos que foram realmente muito bons, né mano? E a gente tá aqui pra separar conteúdo todo dia e também pra mandar um salve pra você se você quiser Deixa o seu nome aqui no comentário, que pode ser que a gente pegue aí o seu nome pra mandar o salve Só tenha paciência com a gente, porque tem muita gente pedindo Mas não desiste da gente não, que a gente manda o salve pra você aí, beleza? Vamos acessar a nossa lista dos salves aqui O nosso salve é sagrado, só que tem muita gente pedindo, então fica difícil pra ver quem é que vai ser eleito Mas hoje o primeiro que vai receber o salve é o Clayton Então muito obrigado aí, desce o like de vocês pra formalizar mais encantos Logo depois do Clayton, o salve vai direto pro Caio dos Santos Pra esse salve ficar interessante, tem que ter alguém que se importa E é por isso que eu narro, depois do Caio, o salve vai direto pra Cailan e Barros Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Quando é pra rimar, botou a energia daqui Você não entendeu, mano, qual papel de um MC? Eu vou digerir tudo o que for jogado a mim no meu estômago E meu ômago te mostra como se dirigir Daqui pra cova, eu tenho duas corcova E neles toco rima Por isso agora, mano, contaram Que você é uma lagueta Já me apontaram dedos de moça E eu cortei os dedos que me apontaram Com os dedos que te apontaram, você é cuzão Mas eu não te aponto o dedo, eu te aponto ela com a mão Então, você tem que entender, cuzão Pois quando se aponta o dedo, três voltam pra você em negação Então, eu tenho que te advertir Ô, guri, ao coma você vai me induzir Eu que vou te induzir Você não é nem o Chaves, mas seus aparelhos só vão fazer Pi, 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 pi É o que eu faço aqui Mas, infelizmente, perdeu o cu, guri Que isso fosse um aparelho E hoje você vai cair Sem batimentos cardíacos Vou falar pra tu É a língua do pi Eu mando até azul Eu mando até azul São 3,14 pontos Te mandando tomar no pul Tipo pi É o número da estática Por isso que eu vi Que cê é bom de matemática Aventuras de pi Mas tô farto Porque você é pi Só que eu sou o tigre dentro do barco Tu é o tigre dentro do barco Engraçado Então, por mim, cê vai ser adestrado Cê não entendeu, ó, meu amigo Eu sou o primeiro que se foda Não tenho medo do perigo Não tem medo Então sorri na cara dele Mas, meu mano, agora Você deu de cara com a parede Não entendeu de nada Disso eu sei O último que disse isso foi Simba Scar Vida longa, rei Você é o Scar Vou te mostrar como é que é, neguinho Eu sou verdadeiro O seu sangue parado O carniço do Johnny Que eu sou carniceiro É, coitado aqui desse chihuahua Tá achando que vós demais que pitbull Esse chihuahua vai só eu mostrar o canino Que ele vai voltar pro Rio Grande lá do Sul Eu vou falar agora Você vai voltar pro Rio Grande do Sul Eu chamo Vai apanhar pra trocar do Leleu E vai tomar no olho do cu Yo, 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 demorou Esse cara quer trocar Ele quer trocar Vai perder pra tropa do Leleu Fala pra plateia quanto tá nosso placar Eu achei bem fraco Sua rima nunca foi profunda Eu volto pro Sid Boa Você volta pro Rio de Janeiro Mas com o pé na sua puta Ah, coitado Olha a rima fraca Aqui desse otário Ah, lambe meu pênis Você vive de decorada Dessa vez você fez o que? Escreveu o meu nome no tênis Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim Se quer comprar o placar Então manda vir o guri Manda vir o guri Não, 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 não Porque é um shampoo que te destrói Na batalha você não controi Eu bato em você e o guri Bate no croy Fechou simples assim Você tá perdendo pra mim É, porque esse cara não é cruel Eu bato o seu nome na sala do tênis E o meu nome você bato no seu diário Perdi pro Samuel Na moral, na moral Olha aqui pra cara desse otário Agora olha pra minha cara Quem de nós dois você acha que tem diário? Pelo amor de Deus Deixa eu te passar Qual que é da visão? O único lugar que eu vou colocar o seu nome Vai ser na tumba do seu caixão Yeah, na tumba do meu caixão Demorou Porque agora você vai no pé Você prefere morrer como o rei? Ou você prefere viver como o Zé? Hein? Pode responder, irmão Porque eu vou batendo nele na trilha sonora Você não falou que ia me bater, cuzão Eu fiz 18, o que você vai fazer agora? De verdade Vocês não queriam essa p*** no Bumpep? Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, a improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o caixara Grafite na parede Você faz a sua parte Pega todo o meu sangue no muro Eu faço a arte Tá suave, truta? E eu te mostro a rima boa Eu provo que em Bumpep meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se f*** Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou treta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No Bumpep Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é meu ontário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de patrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte O que é a fita Tá ligado que minha rima é de primeira É o megalatum Pra mim é o maçadinho Eu vou matar esse bicho Alimentar a fama inteira Não vou parar de graça Meu mano Que você não meta o clima Realmente é um negão O dente Porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima O que é 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 Desde a época do Neymar e do Pere E aí minha verdadeira E você era uma vez que o Orochi parou de rimar e encerrou a carreira Aaaaaaaaaah! Eu sou cruel! Lá você acabou sem inveja o Samuel! Não pode agora, vamos invejando os outros fães! Vim você! Vim, amorei! Conhecido como MC Linguem! MC Linguem! Vem! Não faça o bó! Eu venho e faço o show! Qual foi, negão? Tá com inveja do meu pô! Esse é o Pelé! Pra fazer dele foi! Quando saiu descobriu que ele quer o bó! 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 E aí? A hora de aventura! Acha a vida em casa! Essa que é a sua postura! Você vai ficar na sepultura eterna! Fala isso em São Gonçalo! Que nós quebra farbas de perna! Bó! Não é não, isso é palhaçada O Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada Cê quer voltar no tempo que cê pensa Aí o sonho do Tavinho é ter 17 outra vez É, então entende Porque a batalha é muito mais que o filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa Eu não faço história uma noite no museu E uma noite na Ana Rosa E morrendo na maldade Cê não é gente grande Cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ô puberdade, seu bigode de Nescau Eu tiro na porrada 17 sem demora 17 eu tenho Por isso tô vivendo, só é agora É 007, isso é comum Hoje esses 3-0 a esquerda vai perder para 3-0-1 Só que 0-1 não é 0-2 Agora eu vou bater e vai ficar pra depois É missão impossível Eu vi que tá com água Achei sua derrota no protocolo fantasma Já tudo bem, mas agora tô na trama Meu filme da minha vida não é de drama Comecei em 2017, isso é 2023 E eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez, você perderam o puta vim Aê 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 É como na primeira vez, ele perderam o puta vim Cadê a post-line, esqueceram de mim Por isso que esse trio não alega o público Essa diferença, cês é número um, eu número único Prova! Prova, prova, prova! E esse é o filme pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E pra pais que não tem improvisada E que também não tem uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram na noite passada Passaram a noite inteira anotando decorada Anotando decorada Sério isso? Rima clichê, esses caras eles são uma fraude Bata suave, eles acham que bateram em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Vocês ganharam o primeiro round E o nome do filme, Vingadores do Te Mato É, eu sou verdadeiro Batalha é o roteiro Perdeu para o James Cameron brasileiro Eu sou o filme e eu falto minha voz Fique rico ou morra tentando ganhar de nós Mas que comparação engraçada Porque se tu tirou o copão, esse porra não arruma nada Olha o copão, ele tá na minha mão Agora me diga, cadê o tubarão? Aí Zabim, você tem que se fuder Já derrubei meu copo, agora é você Tentando bem meu copo, agora é você Ai meu parceiro, então vai se fuder Por isso, cê sabe se assemelhe Vou pisar em cima de você Igualzinho eu fiz com ele Igualzinho eu fiz com ele Mas não manda nada, por isso se assemelhe Tipo de MC que não aprendam na Lilith E se pisar em cima de mina com certeza vai se fudir Você não avança, cê não viu que seu parceiro jogou álcool em criança? Na moral, nessa plateia Cê tá de toca laranja e cê de toca nas ideias Só que em Nova Cd você não tem disciplina Ele joga álcool e eu jogo dose de rima Sabe a diferença que você é inabalável? A diferença entre esse lixo é que ele é reciclável Pra você parceiro Essa é hora da revanche Você é fraco parceiro Nisso eu não não trabalho Eu não corro pra criança porque ele diz que é mulher pra caralho Pra caralho, tá ligado Meu parceiro, agora eu já vou matar ela E tá ligado, eu sou verdadeiro Ragnarok, lembro de God of War Essa é hora da revanche Não, na verdade eu sou Loki Nasci humano, mas me tornem gigante Esses caras me atacaram Eu não podia responder Agora eles correram Pois não tem o que dizer Falou do meu copão Vai os três tomar no cu E me traga outra dose de um whisky Esse pum É, nossa, pagode idiota É a dose que serve consolação pra sua derrota Ele gosta de fumar Ele gosta de beber Até o whisky no seu copo é mais forte que você O whisky no meu porte não é mais forte que eu Ele tá aqui no meu porte Ele me fortaleceu Ele falou da minha dose Eu joguei ela a CV Agora eu tô sem o copo Não tem nada pra dizer Aê rapaziada Calma, eu tô no palco Tá nervoso Cês viu os efeitos quando o cara ele fica sem álcool Então ele ficou sem beber Pra isso não dá pedra no rim Se a bebida é o whisky faz 12 anos Que o AJ tá mandando rima ruim É, vocês viram Quando o cara O que separa é rima bem E a rima e postura imétrica É uma coisa que você não tem O assunto era rosa Cês que pediram isso Nós vai pujar e te dar flores Vocês pro balde de lixo Oh, 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 oh Você pode até ser a flor Só que aqui no meu trio Tem até um organizador É por isso que eu sou sorteiro Vou ganhar e você é o primeiro Sabe por que você é a rosa? O meu trio tem um jardineiro Tem um jardineiro, só que não tá com a planta na mão, atenção Cê falou da coroa, eu vou te passar a visão Usei a coroa de espinho, o meu sangue caiu no chão Mas eu já cansei de sofrer, então traga minha coroa do campeão Não quero coroa de campeão, porque só isso alimenta o ego Juntamente a sua frustração, o seu sangue caiu no chão Em meio a faixa de pedestre, com o seu sangue que caiu no chão Eu tava fazendo arte rupestre É arte rupestre, me respeita porque eu sou mestre O meu é de outro planeta, cê tá pensando em onde é um oeste aterrestre Ele vai pro balde de lixo, e vem por vaia, e por amores Porque eu mando por Jorge das Flores, pra ser Corinthians da Libertadores Corinthians da Libertadores, pra mim, mas é que eu falo pra tu Cê tem que tá entendendo as contadições, de um é tivesse Zulu Até porque você pode ser um Corinthians, mas o Chelsea que traz deveria É porque se o Lucas tu tivesse lá, talvez o título você não teria Por isso que agora a sua derrota é de bandeja É minha congregação, seja bem-vinda à minha igreja É porque a batalha é igual Jerusalém Pra sua rima ele grita o roux Pra minha rima eles gritam amém Sabe por que que eu sou abençoado? E na batalha eu tô preparado Se for preciso, rimo até de um helado Porque esse palco pra mim é sagrado Demorou, hein? Então cê ajoelha Acha que agora, nessa batalha tem humildade Só que agora é o Tiago Vem na sua cara, mandando a rima de verdade Eles vão falar amém, cê não manda bem É por isso que na treta é tipo tiro de escopeta Você acha que você tá com Jesus Só que hoje, cê vai sentar no colo do capeta É, não vai sentar no colo do capeta Pois eu sempre me abençoo E abençoo minha família com essas letras Ele falou que é uma igreja Mas aqui você perdeu a vez Só que Jesus é o pai nosso Mas o Tavinho é o pai de você Só que eu vou mostrando que cê tão que poupé E não foi além Por isso mesmo do verso Hoje cê cega É que eu me sinto Jesus Carregando a minha própria cu E hoje eu ando no verso Igual eu ando nas águas Mas calma, parceiro Que hoje eu faço o verso Até porque eu mostro que o talento é banal Lá na norte eu me senti noé Eu tava cansado de tanto carrega esse animal Tá na sua boca Sem menção honrosa Mano, minha rima é valiosa Mas você tá falando de norte É sem corte Isso aqui é hip hop É a batalha da Ana Rosa Eu quero que se foda você Que é um falso messias Cê tá ligado Seus versos foram heresias Isso é igreja Sua cabeça de bandeja Foda-se suas mentiras Falta profecias Não é volta a profecia Que eu tô na trincheira Se eu pego o microfone A minha rima é verdadeira Você não é Jesus Isso você não entendeu Porque o Jesus é negro e teu cabelo igual o meu Eu era filho do Kant quando eu era um mirim O tempo se passou e não é mais assim Eu era filho do Kant Você é filho do Tavim Você é filho do Blackout Você é filho do Leozinho É filho do Leozinho Essa rima é clichê Por isso que agora eu vou acamaçar você Eu faço minha rima e proavisação Porque eu sou negão demais Eu sou filho do Zulusão É filho do Zulusão Mas você é negrela E ele é negrão Essa rima é clichê A de filho do Kant não é não Ladrão que mata ladrão Tem mil anos de perdão Ladrão que mata ladrão Tem mil anos de perdão E MC que tá no palco de improvisação Por isso que agora você foi moleque Hoje é o dia que eu quis dar o coro no Greg de Durek Mano, vou falando Filho do Shamoel Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Porque eu não entendi Agora eu me instigo É mil anos de perdão E quatro versos de cacipo Nada a ver porque Não é quatro anos de cacipo Porque eu faço rima Eu vou mandar meu improviso Eu não sou Shamoel Você é o moneque Ele usa delineado E eu só uso minha durek Cê só usa sua durek Cê usa sem sua durek Já virou o Greg Ah é parceiro Cuidado com o que fala Avisa Levisky que foi 3x0 Então podem inventar o Prilala Rima Clinchê de novo Eu vou te matando Vem comigo mano Que eu faço o Pristão Bom, um tempo atrás eu falei pra vocês Que o raio não caia duas vezes no mesmo lugar Com certeza Só que São tantos raios Que a gente tá tendo que fazer um vídeo pra você Trazendo mais desse assunto Que são Batalhas que nunca mais repetirão O cenário da batalha de rima cresceu tanto E eu fiquei bastante feliz com isso E agora a gente tem conteúdo Todo dia pra vocês Hoje nós vamos ver as batalhas que não se repetirão Não, 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 não Tô falando pra vocês que aqui é qualidade Pra acessar a nossa lista dos salves aqui Porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas Por isso que a gente tá aqui E rima até em todo momento Não interessa Mas o salve o pessoal não quer que falte Por isso que o primeiro salve de hoje aqui É pro Moisés Donati Satisfação meu mano Acompanhando o canal Tranquilo E na moral Depois dele o salve é pro Salve para Portugal Não é nenhuma pessoa Deve ter gente lá de Portugal Assistindo a gente Ó, não é brincadeira Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal O salve é direto pro Leilson Oliveira Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo top louco Doido do Rimas elaborado Satisfação